Oi gente, seja bem vindo ao vídeo, começando o vídeo novo no canal. Gente, eu tô com a voz pouca, meu ouvido tá um pouco dolorido, mas eu tenho que gravar, né? Gente, Deus abençoe vocês, começando mais um vídeo. Hoje já fiz tanta coisa, tô super cansada. Gente, eu vou limpar a geladeira, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vamos limpar juntas. Aqui em cima, ó, eu já limpei ela aqui, coloquei essa plantinha, depois eu mostro pra vocês. Aqui em cima desse armário também, eu já limpei aqui em cima. Meu filho lavou a louça e a mesa tá cheia de coisa, ó, da geladeira. Ó, tá essa bagunça aqui. Hoje, como eu vou no mercado, vou comprar algumas coisas que tá faltando, né? Então, ó, a geladeira tá assim, ó. Tirei tudo. Gente, só essa gaveta grande, vou mostrar pra vocês, ó. Eu não tirei porque ela tá limpa. Então, é batata, tem é... é... como é que fala, gente? É maracujá. Então, eu não vou mexer nessa gaveta. Eu vou mostrar a vocês aqui, eu vou limpar aqui. Gente, eu vou usar um sif. Vou deixar vocês aqui, ó. Gente, isso aqui é danone, que eu coloco com chia e com... é... chia, danone. Se tiver frutas vermelhas, eu coloco. Coloco também com... é aveia, ó, pra comer de manhã. Gente, então vamos começar limpando aqui. Vou deixar ela ligada mesmo. Ela não tá tão suja porque eu limpei ela semana passada. Então, gente, eu vou limpar com sif, ó. Gente, o verde, ele deixa a geladeira amarela, tá? Se essa geladeira, ela é branca, o verde, ele vai deixar ela bem amarela com o tempo. Então, depois fica feio. Então, o certo é usar o sif, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu vou lavar o paninho pra passar aqui. Já volto. Gente, eu vou lavar o paninho. 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 Gente, eu já finalizei aqui, ó. Limpei ela em cima também. Vou mostrar pra vocês o congelador. Gente, eu vou lavar o paninho. Olha, ele é bem grande, ó. Aqui, gente, eu vou lavar o paninho. Aqui, gente, eu vou lavar o paninho. Agora, vamos colocar as coisas aqui dentro, ó. Gente, ela não tava tão suja, porque semana passada eu já tinha limpado ela. Então, ó, tá limpinha. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês. Tchau. 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 Vou jogar pra fazer outros. Então, aqui tá cheio de chá, ó. Sabe, chá que eu já usei. Não deixa a geladeira ficar com mau cheiro. Não deixa, gente. Pode fazer em casa que vocês vão ver. Então, aqui, ó. Ficou fermento pra pão. Aqui tem uma geleia. Aqui são aquelas uvas cristalizadas. Uva não. Não sei se isso aqui é. Aquelas frutinhas. Então, se eu quero que eu faço algum bolo, eu coloco. Aqui é essência de baunilha. Eu coloco aqui. Embaixo ficou suco. Vou mostrar pra vocês. Suco. Ali tem o vinagre. Água. Aqui ficou assim. Essas vasilhas, gente. Eu coloco alguma coisa. Aqui tem espinafre. Pimentão. Esse daqui. Eu faço um molho, né? Molho não. Meu tempero de alho. Que é alho e azeite. Bate no escador. Vira uma pasta pra você se temperar com a comida. É ótimo. E aqui, nessa tapoeste, eu coloquei, ó, cebola. Coloquei tomate. Coloquei cenoura. E nessa, gente, já tá nos saquinhos, ó. Pouco de repolha. Aqui também tem bacon. Então, fica no saquinho. Então, não dá cheiro na geladeira. Então, a geladeira tá vazia. Porque eu vou no mercado hoje, se Deus quiser. Então, gente, a organização da geladeira é assim. Aqui, gente, nessa parte, tá faltando uma patinheira. Porque ela caiu e quebrou. Então, eu vou ter que procurar onde que vende quando eu colocar aqui, ó. Então, gente, essa geladeira, ela é espaçosa. O congelador dela também, ó. Cabe bastante coisa, né? Então, gente, aqui, eu limpei o cooktop hoje. E limpei aqui. Então, o que tava aqui, eu tirei. Deixa vocês aqui pra vocês verem. Eu vou lá pegar as coisas pra colocar aqui, que eu já limpei, tá? Essas latas também ficam todas aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ó, gente, aqui já tá organizado. Vou mostrar pra vocês. Ó, vamos ver aqui. Essas latas ficam aquelas... É forminhas que eu uso pra fazer bolachinha. Aqui é pó de café. Aqui é o filtro do café. Aqui eu comprei esse potinho pra colocar sal. Aqui eu uso essa colher, gente, pra pegar o sal, ó. Então, eu fico aqui nessa canequinha. Ovos, que a gente faz sempre ovo mexido. E aqui nessa bancada, é preciso dar uma limpadinha também, gente. Vai ser rápido, gente. Não vai ficar longo. E eu já vou organizar a mesa. Tá cheio de coisa. Tá cheio de coisa. Gente, aqui já tá organizado. Eu vou organizar a mesa e já volto pra mostrar pra vocês o estado final, tá? Gente, eu já limpei a mesa e vou mostrar pra vocês. Coloquei as latinhas tudo aqui, organizei. Agora eu vou secar essa loucinha pra nós finalizar o vídeo. Aqui lá eu vou estender a roupa. Aqui eu vou estender a roupa. Aqui eu vou fazer a roupa. Gente, eu já finalizei. Ó, tudo limpinho. Aqui, tirei pó dessa bandeja que fica as taças com os passos de água, né? Então, a mesa, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá organizada, tá bem limpinha. Eu passei cifre nela. A geladeira tá limpinha. Coloquei essa plantinha aqui, só pra vocês verem direito. Olha que linda. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo. Eu vou acender roupa. Minha garganta tá começando a ficar... Sabe, treinadorê? E o ouvido hoje tava coçando. Como o teu rinite, gente, quando ataca, né? A garganta coça e o tempo tá mudando. Então, já tá começando a querer esfriar aqui, sabe? Tá abafado, mas... Eu não sei. Acho que vai chover ou vai esfriar mais ainda. Gente, Deus abençoe vocês. Se vocês não estão inscritos nesse canal, eu te convido, se inscrevam no canal. Seja bem-vindo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Não esqueça. Compartilhe o vídeo, tá? Me segue no Instagram. Então, vai ser um prazer ter vocês também lá. Gente, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.